Música Yo, what's up? Como é que é pessoal? Meu nome é Bander Estamos aqui a filmar mais um vídeo Desta vez é o vídeo do Bander Olá, do DJ Piro Gajas A música promocional do Algo Rappers do Povo São muitos vídeos que vêm ai Todas as músicas do Algo terão vídeos Que vão sair durante este ano E o próximo ano Então é para todos os convidados a curtir este vídeo Baixarem no Youtube Este é o Making Rock Feito para o Mônica Bruno Riesler Estou aqui com o Mônica Riesler Nandu Ries Lenn Modelos lindos, vídeo top Hale-te, bro You know what time it is Música 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 Música